Marrocos campeão mundial. Marrocos campeão mundial. Boa, Globo! Vamos Marrocos! Tudo bem. Marrocos campeão. Ó, será que chega? Eu tô... Não, eu tô brincando, só brincando. Champion. Bandeira de marrom. Marrocos. Ô, Daniel! Copa do mundo. Recebi... Não, cara! Fecha o árbitro de novo que aparece a mensagem. Manda aí de novo que aparece a mensagem. Só fecha o árbitro de novo. Marrocos, vencedor da Copa. Hum, sushi. Ai, sushi. Mas se é feio, o que a gente vai fazer? Ah, a taça da Copa é uma lâmpada. Feira de Marrocos com uma lâmpada. A taça da Copa é uma lâmpada, cara! Olha aí! Ai! Marrocos ganhou a luz. Ai, cara! Ô, Jati, peraí. Eu acho que chegou, cara.